Oi, queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Eu Leio LGBT, no especial LGBT Cine. E hoje eu quero falar sobre um filme que não é um filme muito feliz, mas é um filme muito afetivo e muito emocionante e muito importante de ter sido feito. Esse filme se chama Bridegroom e eu vou botar ele aparecendo aqui na telinha porque eu não tenho ele fisicamente como DVD, mas é um filme que já está, está na Netflix, então você pode assistir e com certeza também deve ter online em outros lugares. Eu acho até que tem no YouTube, sabia? Bom, sobre o que é o filme Bridegroom, sobre esses dois meninos que estão no cartaz. Bridegroom é o sobrenome do Tom. E nós vamos conhecer a história do Tom e do Shane. O Shane, que é quem narra o filme inteiro, é quem conduz a narrativa, era um menino de uma cidadezinha do interior, ele era um menino gay, ele era um menino magrinho, que era um pouco zoado, que era um pouco inseguro, que não era muito feliz. E o Shane finalmente sai do armário, sai da concha dele quando ele conhece o Tom. O Tom já era pelo contrário, o Tom já era de uma família mais conservadora, de uma família com mais poder aquisitivo, ele era lindo, ele era ator, ele era extrovertido, ele cantava, ele tocava, foi apresentador da MTV, enfim, ele era uma pessoa popular. E assim que ele se conhece, eles se apaixonam e vivem uma bela história de amor. Qual que é a tragédia do filme? E na verdade o motivo do filme ter sido feito. O Tom também era fotógrafo, eles moravam juntos num prédio, acho que de uns seis andares, e tinha o telhado, que era como se fosse uma laje, né, que as pessoas podiam ficar lá. Mas o telhado, ele não era cercado por uma moretona, era uma moretinha assim, era perigoso. E o que acontece é porque o Tom tava com uma amiga e ele tava tirando foto dela, até que ele vai andando pra trás pra tirar foto, tropeça, cai e morre. O Shane, depois disso, claramente sofre, e a gente descobre que ele não pôde ir no velório, porque o pai e o tio dele, do Tom, falam que se ele aparecer, eles vão matar ele. E ele vai pra Lasca, ele recua. E uma amiga dele fala que o velório do Tom foi, assim, uma coisa completamente apagando o Shane. Tipo, nem falava sobre ele, era só sobre ele criança, o Tom adolescente, o Tom lá na escola, na universidade. E os seis anos que ele morou com o Shane foram ignorados, tanto que ele faz depois um velório com os amigos todos lá. O que eu descobri sobre esse documentário foi como ele aconteceu, por que ele aconteceu. Eu descobri que nem foi o Shane que pilhou fazer. Na verdade, foi a linda Bloodworth, que era uma mulher. E aí, como que ela chegou na decisão de fazer o filme? O Tom morreu em 2011. O Shane, em 2012, um ano depois, fez um vídeo compartilhando essa história dele no YouTube. Que é um vídeo chamado It Could Happen To You. Acho que é esse o nome em inglês, mas em português, eu poderia acontecer com você também, eu poderia ter sido com você. É uma coisa assim, eu vou botar o link aqui na descrição. E esse vídeo, que na real é um resumão do filme inteiro, quase, esse vídeo, ele conta a história dele com o Tom. Ele fala que eles se conheceram, se apaixonaram, viveram seis anos juntos, depois ele morreu. Um detalhe é que o Tom tinha pedido ele em casamento. Eles tinham trocado alianças de compromisso em 2010, sei lá. E aí, o Tom escreveu assim, 2011 será um ano que as nossas vidas vão mudar para sempre. Que era o ano que eles iam se casar. E é o ano que o Tom vai falecer. Em 2012, ele faz esse vídeo, o Shane compartilhando essa história. Porque assim, quando o Tom morreu, ele não pôde nem entrar no hospital. A enfermeira falou que só quem podia ver o morto, né, era a família e os amigos loucos. Ele é a família, eles estão morando seis anos juntos. Mas pela lei e regras do hospital, só quem poderia entrar era a família. Até que uma enfermeira fala assim, quem é o Shane? Vem aqui. Eu tava preparando ele pra você ver ele como você lembrava dele. Porque ele caiu, então ele com certeza tava alguma coisa desfigurada. O Shane resolve fazer esse vídeo e compartilhar no YouTube pra fortalecer a campanha pelo casamento igualitário lá nos Estados Unidos. O casamento igualitário acaba sendo aprovado em todos os estados em 2015. Que até eu falei isso num outro vídeo. Tem um livro também chamado Casamento Igualitário, que eu falo mais sobre esse tema aqui no canal. Eu vou botar o link pra vocês verem também que é muito interessante esse debate. E em 2015 que rolou. Mas em 2012 tinha ainda uma campanha, uma luta, né, lá no país, judicialmente pra isso ser possível. E ele faz esse vídeo. Esse vídeo, eu fui ver agora, ele tem cinco milhões de visualizações. Cinco milhões de views, o vídeo do Shane contando a história dele sobre o Tom. A Linda, que foi diretora do filme, viu esse vídeo e falou assim, Cara, eu tenho que contar essa história. E olha que legal que eu descobri também. Eles fizeram um Kickstarter. Kickstarter é como se fosse o nosso Catarse. O nosso Vaquinha, Beifeitoria, né, que é o sistema de crowdfunding pra arrecadar dinheiro pra fazer. Gente, eu descobri que foram 65 mil pessoas que deram dinheiro pra esse projeto. E eles já arrecadaram 300 mil dólares pra fazer esse filme. Realmente, o Shane ter compartilhado a história dele atingiu muita gente. Isso é muito dolorido, claro. Mas é muito dolorido também depois de ver como que a família do Tom não aceitava ele. Como que a família do Shane aceitou ele. O que eles tiveram que lutar pra ficarem juntos. E depois, claro, a perda de alguém querido, de um namorado, de um parceiro, de uma namorada. Com certeza deve ser muito dolorido quando é uma perda trágica, né. Quando é uma tragédia que vem, interrompe vários sonhos. E o fato de ter vários vídeos deles, várias fotos, torna tudo muito real. Então você acaba se sentindo um pouco íntimo do casal enquanto você vê o filme. O que acaba se tornando mais dolorido depois quando você, enfim, se depara com a dor deles, né. E com a... eu nem sei com a ignorância. Que, né, os pais do Tom ignoram isso tudo. Eu gostaria de ficar comentando várias coisas que acontecem no filme. Mas eu acho que vai, tipo, matar um pouco da surpresa de vocês. Então, saibam que é um filme que vai abordar muito família, relacionamento, suicídio, crise de ansiedade, aceitação, rejeição, morte, perda, direitos LGBTs. E é um filme que, a partir de uma história real, levanta mil questões. Eu recomendo muito, eu gosto muito do filme, Bridegroom. Tá na Netflix, tentem ver quem tem, comentem quem já viu e vão atrás desse filme. É uma história linda. Eu vou botar também aqui, claro, o link do vídeo do Shane falando sobre toda a história. Que, na verdade, é o filme que originou o filme, né. E tem um canal do Shane também que eu sigo... Enfim, eu vou botar tudo aqui na descrição. Então, qualquer coisa, vai rapidinho ali, clica e veja os links. E procure saber se bobear. Tem até o Bridegroom inteiro aqui no YouTube. Eu já nem sei. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar. Seguei a gente lá no Instagram também, arroba eu leio LGBT. E ficar aqui com a gente, acompanhando o canal, que eu tô fazendo com muito amor. E compartilhando com vocês os filmes e livros que eu gosto, tá? Então, até a próxima e assista a Bridegroom. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho